Um atentado neste domingo, em frente ao prédio do Ministério do Interior da Turquia, em Ankara, provocou uma explosão onde morreram os dois supostos terroristas, segundo confirmou o governo turco. O ministro do Interior, Ali Erlikaya, disse que um dos dois terroristas preparado como homem-bomba se explodiu na porta do ministério e o outro foi neutralizado com um tiro na cabeça antes de ter oportunidade de fazer o mesmo. Ele acrescentou que os dois policiais feridos estão sob tratamento, mas não correm risco de morte. O ministro não atribuiu o ataque a nenhum grupo específico, apenas prometeu que o governo seguirá lutando de forma decisiva contra todo tipo de terrorismo e de crime organizado. Momentos antes, Erlikaya havia prometido na rede social X, ex-Twitter, lutar de forma decisiva contra o terrorismo e seus colaboradores entre comerciantes de veneno, gangues e organizações do crime organizado, em uma aparente alusão a supostas ligações entre grupos políticos armados e o tráfico de drogas.